A tentativa de fuga de presos da cadeia pública de Rolândia movimentou a polícia militar no último final de semana. O tenente Glauco fala sobre a ocorrência. Após o horário das 4 horas da manhã, um horário que o patrulhamento na cidade está bem menor do que o normal, não existem mais pessoas praticamente na rua, houve uma tentativa de fuga da delegacia de Rolândia, que foi comunicada imediatamente pelo plantão que estava fazendo a segurança ali dentro da delegacia, que acionou os policiais militares que estavam de serviço para que prestassem apoio a fim de evitar a fuga desses presos. Ao chegar no local, a equipe da Rotanha, a sala de patrulhas da região, já identificaram ali na região do Solar, eles já tinham encerrado uma parte do Solar, eles estavam saindo pelo Solar e houve a necessidade de alguns disparos de advertência ali para que os mesmos ali voltassem para dentro das celas, o que foi acatado até pelo medo que eles acabaram tendo pelos disparos. Voltaram para dentro das celas, a Rotanha formou uma célula de entrada ali, foi autorizada pelo delegado e a equipe policial fez um bate-grado ali e verificou todos os presos que haviam tentado fugir, não fugiu nenhum, todos voltaram para as celas e foi feita uma revista dentro dessas celas deles e foi encontrado, além de cinco celulares, outros objetos aí de corte e até inclusive para agressão. Quer dizer, não é a primeira vez, né, Tenente, que os presos tentam fugir ali e a polícia está sempre em alerta. A polícia está sempre em alerta, mas ainda há uma questão estrutural a ser resolvida, né, que pode ser resolvida aí com o apoio da associação comercial e outros interesses, porque a polícia faz o seu serviço, porém se esses indivíduos evadissem da delegacia, né, seria um problema não só da polícia militar, mas como também uma situação aí que poderia instaurar certo medo, né, porque esses indivíduos aí que tem pares passares aí poderiam se humilhar em casas, né, acabar fugindo aí para outros distritos, outros lugares aí e causar problemas inclusive em outras regiões. Bom, assim como em outras cidades, a cadeia pública de Holândia também tem aí o problema da superlotação, né, Tenente? É, isso quem pode falar melhor seria o delegado, né, ele que tem ciência aí da situação, da delegacia que ele comanda, né, que ele chefia, mas infelizmente isso acaba sendo um problema aí de algumas delegacias aí, até pelo número de prisões que a gente acaba efetuando, a criminalidade aumenta, mas o trabalho da polícia militar e da polícia civil também acompanha esse crescimento, porém não falta um pouco de estrutura, né, para alocar todos esses presos que acabam chegando.